Está previsto para amanhã o depoimento de Anderson Torres sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está preso desde o fim de semana. Nosso analista Caio Junqueira conversou com exclusividade com o advogado de Anderson Torres que foi categórico em dizer que não há possibilidade de que o ex-ministro faça uma delação premiada. Caio, boa noite. Muitos acreditam nessa possibilidade de que Anderson Torres possa trazer elementos que complicassem o ex-presidente Bolsonaro e integrantes do governo para ter um alívio nas acusações e a gente sabe, acusações pesadas que estão recaindo sobre ele. Isso, Márcio. Boa noite a você e boa noite a todos. O advogado de Anderson Torres, doutor Rodrigo Roca, me disse sim, hoje à tarde, não haver qualquer possibilidade de que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, realizar uma delação premiada, um acordo de colaboração premiada. A frase exata que ele me disse foi, abre aspas, não há a menor possibilidade de delação premiada pelo fato de que não há o que ser delatado. Fecha aspas. E ele também disse que a defesa não vai se manifestar até ter acesso aos autos da investigação que até, pelo menos agora à tarde, não havia tido acesso à investigação. Até a noite de agora tem essa previsão sim do depoimento nos próximos dias, mas há informação que ele ainda não havia sido agendado, formalmente agendada esse depoimento. E essa informação que a gente abre aqui o programa, mas de que ele não pretende fazer delação, ocorre sim, você já trouxe isso, em meio a rumores, temores, torcidas até, de que Anderson Torres poderia promover uma delação ou um depoimento que complicasse o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do seu governo. Agora, essa informação bate também com o que tem me dito outros aliados do Anderson Torres, que me relatam que ele teria dito a eles, antes de ser preso, obviamente, descartar qualquer possibilidade de acusar Bolsonaro de alguma participação nos atos golpistas ali de 8 de janeiro, ou de alguma maneira comprometer Bolsonaro por outras situações. E esses outros interlocutores do Anderson Torres afirmam, por exemplo, que o Torres pretende dizer sobre aquele decreto que sequer se lembra quem teria entregado aquela minuta do decreto presidencial determinando o estado de defesa sobre o TSE, pois recebia muitos documentos de pessoas diversas diariamente, tendo em vista seu acesso direto ao então presidente da República. E sobre os atos em si do 8 de janeiro, o Anderson também teria dito ali para esses aliados, como que ele conversou antes de ser preso, que ele deixou um plano de procedimentos pronto, articulado, com outros poderes e que houve um problema de execução que não lhe caberia, pela legislação, qualquer responsabilidade. Então ele já tem mais ou menos ali uma linha, pelo menos antes da prisão e aparentemente, mas tudo pode mudar sempre, na política, diariamente até, mas primeiro, nas palavras do advogado, sem possibilidade de delação premiada e desses outros interlocutores que conversaram com o Anderson, não pretende, na prática, acusar Bolsonaro ou o governo Bolsonaro de alguma responsabilidade. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do Prime Time, mas é bom fazer o convite para quem está nos assistindo. Essa é a reportagem completa do Caio Junqueira sobre esse depoimento de Anderson Torres a ser prestado ainda esta semana, se vai ser na quarta-feira ou se até sexta-feira a gente ainda vai ter que ver isso amanhã. Toda essa reportagem do Caio está lá no site da CNN Brasil. É só acessar cnnbrasil.com.br ou apontar a câmera do celular para esse QR Code que está na tela do lado direito do seu vídeo.